Na tarde desta quarta-feira, a polícia militar encaminhou para a delegacia da cidade dois rapazes. Eles estavam comandados de prisão em aberto. Leandro Rodrigues da Silva, de 29 anos, e Denis Diogo dos Santos, de 25 anos. As prisões ocorreram no fórum da cidade de Paranaguá. Os dois estavam no fórum. A princípio, deviam comparecer em data anterior à de hoje. A assinatura, que todos têm que fazer, né? Porém, não compareceram. Foi pedido mandado de prisão contra eles. Foram abordados pelo policial que se encontrava no fórum. O mesmo solicitou um apoio, deslocamos lá. E foi constatado que os dois estavam com mandado de prisão em aberto. Conduzimos mesmo a delegacia. No momento da prisão, um dos dois ainda tentou fugir, quando percebeu que seriam presos. Afirmativo. Segundo o policial que estava lá, um dos dois ainda tentou fugir. A princípio, o portão estava fechado, ele tentou pular o portão e acabou ficando preso no portão, sem poder sair do local dele. Segundo a polícia, os mandados de prisão seriam provenientes da Operação Banzeiro, executado pelo DENARC no final do ano passado. Um deles aí, já confirmado, que era da Operação, o outro ainda está me averigando, mas a princípio são os dois. A princípio são três ainda, mas um outro ainda foi encontrado. Os dois rapazes não quiseram gravar entrevistas, mas relataram à nossa equipe de reportagem, que se confundiram com a data em que compareceriam ao fórum da cidade. A audiência seria no dia 3 de janeiro e eles foram no dia 4. Então, acabaram presos.